Olá, bem-vindas! Hoje trago-vos um vídeo de Get Ready With Me, em que vou-vos mostrar todos os passos para a minha maquilhagem. Este é o resultado final e se quiserem ver como fiz, basta continuarem a ver este vídeo e não se esqueçam no fim de subscrever e de fazer like. Obrigada! Comecei por hidratar a pele que já estava limpa e preparada. Apliquei então o primer que estava a usar na altura, que é o primer da Catrice, para remover a vermelhidão. Passei então para o Missha Signature, que é um concealer bastante espesso, para tapar as minhas olheiras e as zonas em que quero iluminar. E passei seguidamente para a base matificante Time Wise da Mary Kay. Esta é a cor Beige 4, que é bastante clarinha. No entanto, o tom de rosto depois vai ser corrigido com o bronzer. Espalhei bastante bem toda a base pelo rosto. E depois terminei o acabamento com a esponja de maquilhagem. Para selar a maquilhagem líquida usei então o Face It Oil Cut, que é um pó compacto, translúcido e fiz a iluminação dos contornos do rosto com o bronzer da LCN. Depois apliquei o meu blush preferido do momento, que é do Boticário, o Kaleidoscope e iluminei a zona das maçãs do rosto com o iluminador da Essence. Passei então para os olhos, onde vou usar a papeleta da Sleek Bad Girl com cinzento metalizado no centro do olho, preto na zona externa e uma cor mais clara no interior. E no fim, esfumei tudo. Para finalizar, vou usar então um pó mate da Mua, para terminar de esfumar e juntar todas as cores. Depois, para eyeliner, vou usar o eyeliner em gel da Kiko, com um pincel de eyeliner. E vou terminar os lábios com o batom de lápis, também da Kiko. Deixo aqui em baixo o número do lápis. Depois, para as sobrancelhas, vou usar a máscara Dory Flamme de Warn, que é uma das minhas preferidas no momento. Como podem ver, ela abre bastante as pestanas. E terminei com o preenchimento das sobrancelhas. Já está. A maquilhagem está terminada. E apesar da luz não ser a mais favorável à imagem, creio que conseguem ver bem o resultado final. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer like e subscrever o canal. Volto no próximo vídeo. Até a próxima. Beijinhos e obrigado por assistirem. Tchau.